Bora que bora, será que é possível aprender sobre educação financeira e consumo consciente usando assim ó, um aplicativo, gente? É assim que os alunos do Centro de Ensino Fundamental de Samambaia, inclusive os seus familiares, estão transformando as suas vidas. Quer ver? Na tela. Arthur fez o que tinha que ser feito, trabalhou bastante e conseguiu ser o aluno que mais ganhou o Jinx, uma espécie de dinheiro virtual. Eu aprendi que a gente batalhando e correndo atrás a gente consegue as coisas. Você aprendeu além de economizar, já pensa em ganhar mais e ainda fez uma festinha aí para agradar os amigos. Sim, eu comprei e fui para quatro amigos meus. Comprou um para você, mais quatro para eles e ainda sobrou dinheiro? Sobrou 126 Jinx. O Richard também se destacou. É o segundo mais rico do colégio no momento e com a experiência vieram vários aprendizados. A gente tem que saber economizar e isso ensina no aplicativo e a professora de inglês também foi ensinando a gente no decorrer do tempo também nas aulas. Aprendi a economizar dinheiro e também ajudar, né? Porque tem um amigo meu, ele teve o aplicativo só que ele não conseguiu ganhar. Aí ele me pediu para comprar um lápis para ele, aí eu vou comprar para ele também. A solidariedade é importante. Sempre. A turma faz parte de um projeto de educação financeira do Centro de Ensino Fundamental 312 de Samambaia, em parceria com uma empresa dos Estados Unidos que desenvolveu um aplicativo que ensina como cuidar bem do bolso. Com o conteúdo eles vão poder fazer interações, vão poder fazer quiz. Então já estão assistindo aulas semanais e essas aulas os professores mostram para eles, interagem com eles para que eles possam discutir em sala, fazer o quiz, não só em sala, mas também em aula, em casa. E esses jovens, o legal é que a gente atingiu um público onde eles são muito ativos em casa. Então a nossa ideia é que a gente consiga atingir toda uma comunidade com educação financeira. Os alunos que têm participado do projeto têm gostado bastante, têm participado com muito empenho, né? Então a gente viu uma euforia mesmo por parte dos nossos alunos. Porque você já está preparando os alunos, os nossos estudantes, para a questão mesmo assim de estar envolvido com a questão da educação financeira, com a responsabilidade financeira, com a valorização, né? Por mais que não seja realmente dinheiro, mas é uma espécie de dinheiro virtual. Então os alunos aprendem a valorizar mesmo essa questão. Foi a professora Mariana quem trabalhou diretamente com os alunos em sala de aula. A gente trouxe para a realidade de sala de aula a educação financeira, com a questão dos jinx que a moeda virtual que esse aplicativo traz. Eles tiveram essa sensação de poder de compra através do esforço deles, porque assim, para ganhar os jinx eles tinham que realizar atividades, tinham que ver os vídeos propostos pelo aplicativo. Semanalmente, durante as quatro semanas que a gente teve, eu explorei em sala isso com eles. A gente viu os vídeos que já estavam nesse aplicativo, fizemos atividades, cartazes, tudo relacionado a isso. E foi dessa forma que a gente explorou o contexto de educação financeira aqui em sala de aula. Por meio do uso do aplicativo, os alunos também aprendem um pouco sobre o conceito de solidariedade. O Rony, por exemplo, estava com uma dificuldade de acessar os 12 pontos que ele conseguiu, os 12 jinx, mas o que aconteceu? Conta para a gente. É que meus amigos me ajudaram para eu conseguir comprar o fone. Eles ajudaram como? Transferindo dinheiro para você? Transferindo os jinx para mim para eu conseguir comprar. E você ficou feliz com o fone? Fiquei. Mostra o fone aí. Então, agora está garantido, né? Você gostou dessa sensação de ser ajudado por alguém? Gostei. É importante, né? É muito importante ajudar o próximo. Uma matéria dessa tinha que ter no histórico escolar, isso mesmo. Todo colégio tinha que ensinar, gente. Porque eu tenho certeza que nós teríamos aí um país muito melhor se a gente aprendesse a mexer com dinheiro. Mas, entendeu?